Música Vamos lá, começando a gravação E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam Estamos aqui em mais um vídeo durante o acesso antecipado da coleção M20 Dessa vez vamos ver uma coisa que vai chegar na atualização pra vocês A partir de, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar aí no seu jogo Todo mundo já vai estar com M20 Mas é a nova aba de maestria, hoje eu estou aqui com o Totem e o Bruno, né Nath? E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Sir Brian Falcon E aí rapaziada? Que é o Brian mesmo no caso É, isso E aí, se você vir aqui no seu Magic Arena, nós temos aqui página inicial Estamos aqui com perfil Temos os decks Booster Lojinha Que não era pra ter feito tudo isso E aqui nós temos essa nova aba, maestria Atualmente, nós temos aqui, ó Temos esse nível cinza Que é o que você upa se você for uma pessoa de boa Joga, sem gastar dinheiro nem nada Você vai upando de acordo com os seus resultados De partidas, né Realizando missões Você vai ganhando XP Olha lá, XP pode ser obtida Tá escrito aqui embaixo Completando missões e... Eventos Ok, então beleza Vai jogando as missões E vai fazendo os eventos que são aqueles outros que vai mudando ali semanalmente, né Pode ser o evento de draft Exatamente Evento selado Então tudo isso daí Vai contar com... Não é jogando ranqueado nem de boa, né Jogando no dia a dia Eu acho que ranqueado vai contar também Mas você vai ganhando o seu XP É, porque eu acredito que no final das contas A ranqueada também se usa pra cumprir missão, né Sim Então meio que uma coisa leva a outra E aqui embaixo, eu queria chamar a atenção pra essa aba Maestria de coleção básica Opa, então cada coleção vai ter uma árvore de maestria? Aparentemente sim É a primeira Então quando sair a próxima coleção de Magic Provavelmente teremos uma nova árvore aí de roleza Então aqui está a premiação clássica, né Olha lá Vem aqui, ganhou dois boosters Vai subindo o nível A cada dois níveis você ganha um booster Só que tem uma função que se você comprar um pouco de dinheiro Além de ficar nessa linha de cima aqui Que nem todo nível que você sobe você ganha uma premiação Essas bolinhas aqui, ó São orbes de maestria Que aqui temos a árvore de maestria Apesar do Vulpix Do Vulpix aqui, do gato Aí temos aqui a árvore de maestria É um rolê muito parecido com, sei lá Fala com Fantasy X, entendeu Tipo Idêntico aqui Então você vai o pano Só que pelo que eu entendi você ganha o que? Bugou? Não? Aqui ó, vai ganhando as cartinhas Cosméticos, né Então tem vários cosméticos que Não tem como você comprar eles Esses aqui são exclusivos Então Igual a gente foi ver um Eu não lembro qual aqui Que a gente ia montar o deck E tava usando no deck E aí pegou e falou Cara, esse aqui ó Esse cosmético é exclusivo do rolê Não tinha como Aqui ó Esse daqui a gente foi clicar no deck Falou que o Cavaleiro da Legião Do Elbar Só tinha como por aqui Então É um cosmético Ok Mas é um lance que você vai upando Até agora na minha opinião Os boosters é muito mais vantajoso Porque você vai andar ali na aba de quest De ganhar as tokens e tudo mais Então é algo muito mais interessante Então beleza Digamos que completou tudo isso aqui Isso aqui você ganha quando você ganha o brinde da bolinha Só que você só trabalha com a linha de cima Se você não investir alguns dólares Não, nós investimos 5.200 gemas Caralho Pra gente andar 10 níveis Além de liberar a aba de baixo Tem uma opção mais barata também De você liberar essa linha de baixo E ela dá premiações pra você o tempo todo E aqui no final Você vira o pica das galáxias Com esse ultra sleeve da Chandra Que não tem pra vender na loja É só quem chegar no nível 100 Que é um negócio meio embaçado Entendeu? Tipo a gente ganha, ganha, ganha Aqui vai subindo muito pouco E dentro da escala de quem tá jogando embaixo Você vai pegando também alguns cristais de volta É uma conta importante de se fazer Porque aqui a gente tem 200 Aqui a gente tem 200 E é isso? 200 a cada 10? É, eu acredito que sim Então 200 a cada 10 No total aqui você já pega Tem um cashback aí de 2.000 gemas, né? Com certeza deve ter algo aí Tipo explicando muito, muito por alto Aqui eu tô só fazendo Aqui vai ser uma mítica randômica, né? Não é a Tolkien Então quando clicar aqui vai dar uma mítica randômica Aqui míticas e tal Então tem diversas coisas aqui pra se ganhar Como que a gente vai fazer pra ganhar isso? Eu não tenho essa grana Aqui embaixo temos o botão acelerador de XP Hoje nós temos essa grana Então a gente pode pegar ali ó Pra comprar 1.000 de XP Aqui a gente compra 1.000 de XP Olha lá as premiações que a gente está ganhando ali embaixo Então aqui a gente vai acumulando Eu vou clicar aqui pra eu ver primeiramente Se eu tenho a grana suficiente Pra gente upar pro nível máximo Ver quanto que a gente ia gastar se a gente fosse Quanto que a gente gastaria Eu já gastei 5.000 e pouco Nossa senhora Cara Mas nós estamos desbloqueando todos os gatos ali do planeta Estamos desbloqueando todos os gatos Acabou 21.000 Então seriam 2.000 no total Pra você que gastou os seus 5.000 Que é correspondente a Uns 100 reais aí Vamos dizer Porque eu fiz uma conta burra um tempo atrás Que 10.000 gemas era tipo 200 reais Mais ou menos É É É porque pra você comprar É 400 reais ali Tanto dá tipo 20 mil A gente olha isso agora Vai vamos lá Vamos clicar É compra mais mesmo Então aqui a gente ganha tudo Vou botar a conta Olha lá Agora eu tenho um felino elemental raro E eu tenho booster pra caramba 3.170 a gente gastou né Bom Essas cartas aqui míticas galera Virou gema Porque a gente tá com uma conta Onde tem todas as cartas da coleção Mas você pode ver que algumas aqui A gente ganhou Essas aí acho que são do deck de plano em alta Ah é Os decks de plano em alta São as 5 do deck Pra você não precisar comprar o deck As versões casuais Elas estão aqui E aqui são várias artes aí Que seriam exclusivas daqui Fora um monte De orb que a gente vai ganhar 27 Não tem nem como gastar tudo aqui Cara isso é muito Não tipo Eu acho que vai sobrar Tá ligado Será? Não sei Não fiz as contas aqui por alto Talvez sejam todas mesmo Aí aqui a gente vai clicando Vamos ganhando todas as cartas E claro que dependendo da carta Que você quiser muito Você consegue calcular ela Tá? Por exemplo Eu só chego nessa bolinha Se eu tiver essa ou essa Então tipo Eu tenho que clicar Opa Nem tem como Tem que ter as duas Para liberar Então já estamos aprendendo Aqui ó Tem que ir colorindo Agora me liberou Para poder usar essa E se pá então Para eu ter essa Tem que ter Eu vou precisar ter a outra Ali do lado também Ele não vai me deixar Então é um pouco mais Canseiro Você liberar essas míticas aqui Que são exclusivas Da árvore de maestria O jogo certamente Não prevê né Que a pessoa vai ter Tanta bolinha Para gastar ao mesmo tempo Você vê que não está sendo Uma experiência muito rápida Mas eu acho que isso aqui Que a gente fez Eu diria que são meses mesmo Talvez é algo Para a pessoa estar terminando O próximo Se for para não gastar dinheiro Gastar próximo do básico Se for próximo do básico A paz do cara nem conseguir Porque É tem que farmar muito Eu acho que o cara Que joga todo dia farma Mas porque você viu lá Na Assim não faz muito sentido Tipo É saudável para o jogo O cara que joga todo dia Faz as missões bonitinhas Religiosamente Conseguir as coisas todas Tem cartas aí Que tiveram presença No T2 da época delas E tudo mais Mas Para o T2 atual Especialmente Olha o nosso rapaz Essa é uma carta que vai jogar Esse aí vai jogar O carrasco de forcado Já está até para substituir lá Vê lá Bonito Esse aí também é muito forte Na época que Litero jogou bem Jogava muito Esse aí jogou no T32 É um carinha segurando a espada Tipo o Rei Leão É Marro mesmo Ganhamos todas as raras E esse dos meio termos Que exige que você chegue Até as duas últimas raras De cada cor Você consegue pegar a Mítica ali Vamos ver se a gente vai liberar Alguma coisa especial Por completar isso ou não Não Por completar tudo A gente ganha um parabéns No máximo vai colorir essas manas Um parabéns Nem coloriu a mana A gente ganha um Assim ó A gente faz assim Tira um print bacana Seria bem legal Se tivesse fechado as cores E é isso daí Se acender né Aqui É Zeramos o jogo Acabou galera Valeu Muito obrigado Até a próxima A gente pode vir aqui na loja Fazer aquela conta Que eu falei para vocês Vamos considerar o dólar a 4 Olha lá 20 mil gemas 100 A gente gastou isso daqui ó 3.500 Para o cara entrar naquele negócio amarelo Ele pode entrar com 3.400 Sim Ele gasta 20 dólares Então gasta em torno de 100 reais Ele consegue entrar E fica mó show Bom agora Vamos lá Vamos nos preparar Basicamente essa é a árvore de maestria Você tem também o upgrade do gatinho Onde a gente consegue ver aqui o upgrade do gatinho É no perfil Selecionar bichinho Mostrar o elemental no campo de batalha Sim Como que eu troco o meu bichinho Eu tô curioso Só tem esse por aqui Não é porque assim Ele foi evoluindo Ah o meu já evoluiu Tá vendo que esse já tem asa Ele já tá desenvolvido É exatamente Ah isso Entendi Eu acho que nada Eu acho que é só estético Eu também tenho absoluta certeza Que é só estético Que é interno Pra mim tá parecendo Que vai pegar um pouquinho Da proposta do artifact Sabe Do bichinho passear no campo assim E interagir Você consegue mudar as cores dele Durante a luta Então ele tem uma mana Embaixo dele da base Que de acordo com o deck Que você tá jogando Ele muda as cores Pra condizer com o seu estilo de jogo Mas é nada mais do que um cosmético Ele não interage em nada ainda Na partida Não fica triste quando você leva uma resposta Não fica feliz quando você bate Ele fica ali só do seu lado mesmo Sendo o seu pet E é isso Árvore de maestria no fim das contas Então é isso Completamos aqui a árvore de maestria Pra ver se tem alguma coisa assim Muito valiosa Mas na minha opinião É jogar com calma Não faz sentido nenhum Correr isso daqui Finalizar É algo legal De ter no jogo A mais Eu acho que o incentivo A mais de dar além Da missão de área Pra você ficar voltando no jogo E ir completando Então é uma forma a mais Pra você que joga casualmente Não ficar tão sem nada Dentro do jogo Então eu vejo como um área Aqui positivo Um cenário positivo Dentro disso Poderia ser melhor Mas é uma adição Que na minha opinião Não custa nada Só um positivo Eu só vejo de forma positiva também Então é isso aí Meu gatinho tá aí Com a asa dele de fogo Voando já Show de bola Vamos só entrar numa luta aqui Pra ver como é que ele se serve Eu tava mostrando o gatinho Agora a gente tá mostrando o gatinho Olha lá Olha o gatinho Serve pra alguma coisa? Topster E eu clico Eu clico nas cores Parece que ele não fica da cor Então bora galera É isso aí Espero que você tenha gostado Tenha conhecido um pouco mais Sobre essa nova mecânica aí Dentro do Magic Arena Essa aba de maestria Beleza? Então é isso Fiquem com Deus Aquele abraço E bro Ficha dos Brawlers pra encerrar Tamo junto Valeu demais hein Uh! E aí